Oi, eu sou a Núbia Neves e esse é o Minuto B3 do dia 14 de julho de 2021. Confira agora o que aconteceu de mais relevante na Bolsa do Brasil. Você sabia que existe um mecanismo de proteção que os investidores podem utilizar toda vez que eles se sentirem prejudicados pelo serviço prestado pelas corretoras? O mecanismo de ressarcimento de prejuízos, conhecido pela sigla MRP, é administrado pela BSM Supervisão de Mercados. O teto máximo de ressarcimento por evento é de R$ 120 mil. Lembrando que perdas decorrentes exclusivamente do sobe e desce de mercado não entram na cobertura do MRP. Se você quiser saber mais sobre o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, acesse o site da BSM e veja as 7 dicas de como apresentar a sua reclamação. Aconteceu hoje, aqui na B3, a abertura de capital da Smartfit, rede de academias e escolas de dança. Os recursos captados pela oferta terão como destino a continuidade do plano de crescimento da empresa e possíveis aquisições estratégicas. Para assistir a cerimônia completa de abertura de capital, acesse a B3 no YouTube. No mercado de Bolsa, o Ibovespa encerrou em leve alta aos 128.406 pontos. O Banco Inter teve a melhor performance do dia, encerrando com uma alta de mais de 6% em relação ao dia de ontem. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta no B3Cast, disponível nas principais plataformas, nas nossas redes sociais e na tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã!